Graça e Pai da Paz do Senhor Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho no canal no Youtube Professor Psíquico e Pedagogo Carlos Alves A nossa mensagem de hoje fica em 2ª Tessalonicense Capítulo 3, versículo 3 que diz Glória a Deus, Aleluia Mas fiel é o Senhor Que vos confortará e guardará do maligno Aleluia, Glória a Deus Quando os crentes oram com fervor Aleluia, podem ter certeza De que Deus os protege contra Satanás Deus os fortalece para enfrentarem Qualquer tentação que os assaltar Aleluia E hoje se protegerá Contra as forças poderosas do mal Então que possamos estar realmente Em oração e súplica Para que o Senhor venha nos fortalecer Cada dia mais na tua presença Orar, jejuar, consagrar Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite Fudir da aparência do mal Porque a própria Bíblia fala no livro de Tiago Resistir ao diabo Que ele fugirá de vós Então para isso precisamos aceitar Cristo Como nosso único e suficiente Salvador Se você ainda não fez, faça ainda hoje Porque só ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai se não for por ele Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário Pela minha vida e pela sua vida Então aceite a Cristo Fuja nesses dias maus Tenha Jesus Cristo como seu fiel amigo Porque ele é a nossa pedra angular Nossa rocha da balável Nossa rosa de sarão A leão da tribo de Judá O pai da eternidade A estrela da manhã O leão da tribo de Judá Glória a Deus, aleluia O alfa, o ômega, o começo e o fim E o grande eu sou Então se apegue a Jesus Cristo A salvação é individual Ela depende somente de você Não do pastor Então busque a face de Deus Se afaste da sua imoralidade Fuja dos falsos profetas Dessas pessoas que pregam a prosperidade Rosa ungida Deus prega a salvação A libertação e cura Se a igreja é que não prega isso Deus não está nesse negócio Então que o Senhor vem te dar discernimento neste dia Que haja cura Transformação no seu lar Libertação Liberdade do perdão E renovo em nome de Jesus Graça e paz Glória a Deus Aleluia